Oi gente linda! Oi gente linda, tudo bom meus amores? Então gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, bem diferente de dica íntima e é uma dica que eu já testei, uma dica forte, uma dica quente gente, muito boa mesmo super testada e aprovada e se você gostou da ideia desse vídeo, se você tá curiosa pra saber aí porque que essa dica funciona e como funciona seu joinha aqui abaixo pra ajudar na avaliação do vídeo se inscreva no canal e ativa as notificações se você ainda não é inscrito pra ficar ligadinho nos próximos vídeos de receitas caseiras e dicas e truques femininos aí que eu vou tá fazendo no canal então vamos lá gente, a dica de hoje é muito legal que é uma dica que eu usei em mim, tá? então é o seguinte, esse daqui é o vinagre de maçã você pode usar de qualquer marca que você quiser tá? essa daqui eu comprei no Zafari você pode comprar em qualquer mercado que você quiser e é o seguinte gente o vinagre ele acaba com a cistite que é a infecção urinária quem já teve infecção urinária, quem tem, quem sofre muito com isso vai adorar essa dica, que é o seguinte você vai pegar uma bacia com água morna ou temperatura ambiente, depende porque aqui no sul tá muito calor então poderia ser uma água, uma morninha assim, direto da torneira mesmo que a temperatura ambiente já tá acabando pra caramba né? mas você pode amornar na chaleira também ou no micro-ondas se você preferir por que que isso funciona? na teoria eu não sei explicar tá? quimicamente o que que acontece ali só que eu sei que o vinagre ele é um ácido e ele limpa muito ele é muito forte, ele é um ácido muito forte então ele acaba com os germes qualquer tipo de funguinho bactéria que pode ocasionar a cistite ou até outras doenças também outras coisas que a gente pode ter ali na região que dê alguma infecção às vezes de repente um corrimento alguma coisinha que outra isso daqui também vai funcionar, tá? então você vai fazer essa lavagem você vai ficar lavando ali, né? e aí gente, o que que vai acontecer? pra mim no mesmo dia terminou, gente chegou da noite eu já não tinha mais cistite eu usei isso daqui, né? eu fiz esse banho no mesmo dia a gente já não tive mais cistite no outro dia também não tive mais e desde então eu nunca mais tive cistite, tá? então eu creio assim você fazendo isso se você quiser você pode perguntar pro seu ginecologista, né? o que que ele acha que você pode fazer se isso daqui é uma receita válida é bom ou não, né? pra sua saúde eu acho que cada um sabe de si mas eu vim aqui da minha opinião, né? a minha experiência do que que eu fiz e deu certo pra mim isso daqui realmente terminou com a minha cistite de vez eu nunca mais tive, tá? eu usei usei apenas uma vez e terminou com a minha cistite eu nunca mais tive, tá? eu não sei se eu nunca mais tive porque eu não peguei frio ou alguma coisa assim, né? que tinha sido motivo eu tinha pegado chuva tinha ficado com roupa molhada por um tempo e aí eu tinha pego a cistite né? fiquei com cistite porque é uma infecção então o vinagre resolveu isso, gente então é isso, gente a dica é essa tá? eu sempre aconselho vocês a ir no ginecologista perguntar o que eles aconselham o que eles acham que é bom também existem remédios que você pode comprar na farmácia e tomar que também vão acabar com a sua cistite mas se você quer alguma coisa fazer um resultado caseiro imediato o vinagre realmente é algo muito forte e muito bom pra saúde, tá, gente? realmente ele equilibrou total, tá? por ele ser um ácido ele equilibra o pH né? então ele equilibrou o meu pH e deu tudo certo, gente voltou ao normal parou a dor parou a ardência parou tudo ela ficou bem limpinha e deu tudo certinho, gente então se você vai fazer ou se você já fez essa dica, tá? eu inventei na minha cabeça eu pensei que o vinagre podia ser forte podia dar certo e fiz eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum simplesmente inventei e fiz e deu certo, tá? se você já fez essa dica pra alguém te indicar ou se você deu louca na sua cabeça assim que nem eu você fez deixa aqui abaixo a sua experiência se você vai fazer também se você quiser, né? deixa aqui abaixo também a sua experiência do que você achou se você gostou da nossa dica aqui, já dê um joinha aqui no vídeo clicando no gostei já dê um joinha se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligadinho nos próximos vídeos vai ter muito vídeo de receita culinária vai ter receita caseira tipo essa assim, diquinhas caseiras dicas íntimas então assim, gente se inscreva no canal mesmo ativando as notificações pra vocês ficarem ligadinho em primeira mão todos os vídeos legais aí que a gente vai fazer tá bom, amores? um super, super beijo fiquem com Deus até os próximos vídeos tchau! mua!